Desde Correiro, estamos na Riviera São Lourenço, viemos passar o final de semana, temos uma casa maravilhosa, a gente está no tema de Natal, mas estamos aqui, o pessoal me tirou ainda as coisas de Natal, como vocês vão ver nos olhos e nos vídeos, árvores de Natal, enfim, mas não tem problema, essa casa é maravilhosa, o dia,